Bem-vindos, bem-vindos aí pra quem tá chegando aí no meu canal, eu sou o Eduardo David em Coutimeira Flores Bom, eu sou um cara que veio aqui falar, agora eu vou tá dando aí uma dica gastronômica Pra quem que segue o canal, uma hora eu também vou passar as receitas aí, fazendo as receitas Mas de momento aí, enquanto o meu estúdio lá também de gastronomia não estiver pronto Pra eu poder fazer os anjos que eu não descobri nem onde é que eu vou botar a câmera Mas segue aí, escreve aí no canal que a dica que eu tenho agora pra dar pra vocês é sobre maionese Aquela maionese caseira que é feita com leite, que é usada também industrialmente por causa que a de ovo não é permitida Então segue aí, escreve aí no canal e acompanha aí minhas dicas Essa é uma dica de gastronomia e eu vou dar umas coisas assim pra falar sobre maionese E sobre tempero que você pode pôr assim na maionese que vai ficar bem saborosa a maionese Assim de uma forma rápida, prática e que vocês vão entender aí, tá? Então tá pessoal Voltando ao meu vídeo aí com dica de maionese O que eu tenho pra falar sobre maionese é assim ó Vou falar sobre a maionese de leite, tá? Outro dia eu falo sobre a maionese de ovo Então é aquela maionese de leite que você põe em leite mais ou menos assim ó Você vai botar num copo de liquidificador Isso aí é uma proporção pra quem faz assim vai fazer mais ou menos uns 500 ml de maionese Entendeu? 500 vai dar uns 600, 700 pra mais É, vai dar quase um litro de maionese mais ou menos Então tá, o negócio é o seguinte Você pega e vai botar mais ou menos Ali onde tem a marcação número 2, entendeu? Do liquidificador tem um numerozinho 2 que seria embaixo Ele vai dar mais ou menos uns 3 dedinhos Você vai pôr leite, leite puro Eu aconselho, eu acho melhor assim ó Você já botar os temperos todos antes Dicas que eu posso dar assim sobre tempero Uma coisa que fica muito boa se você usar na sua maionese Que com certeza muitas pessoas vão gostar e vão apreciar Você botar bacon na sua maionese Né? Você vai lá primeiro Só que antes de fazer isso você tem que fritar o bacon Deixar ele bem fritinho, mas bem fritinho mesmo Aí depois você pega e põe ele na maionese Aí você, antes de bater a maionese Você vai botar os ingredientes básicos Pelo menos que é o que eu ponho Eu boto um pouquinho de pimenta preta Na minha maionese Eu boto, mas é uma pitada Não é um monte Você pode botar as bolinhas ali Mas são pouquinhas Senão, tudo que você pôr na maionese Se você botar em abundância Pode ser que ela depois fique assim Com um gosto muito forte pra comer Então você aconselha você botando pequenas quantidades Mas a quantidade básica assim Eu vou dizer uma pitada de sal Assim, você pega uma pitada, um punhadinho Entendeu? Pra essa quantidade Você põe uma cabeça de alho Não muito grande Não pode ser uma baita de uma cabeça de alho Porque daí você vai tá fazendo uma maionese assim Com gosto forte de alho Você pode botar um pouquinho de temperinho verde E um pouquinho de mostarda O que você vai fazer em seguida Em relação assim à maionese É que depois que você bater Você vai, pode botar também uma cebolinha picada Uma cebola é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado Porque a cebola se você botar demais Ela tem que ser numa pequena proporção Tipo uma rodelinha só Não digo, não é a rodelinha inteira É só um filete da rodelinha Não é a rodela Tipo assim, partiu assim e larga inteira Que daí pode ser que você fique com uma maionese de cebola Que eu acho que não é muito agradável pra todo mundo O que você vai fazer assim Aí quando você dá uma batida assim Pra misturar as coisas ali Que elas vão triturar E aí você vai colocando óleo Gradativamente Não precisa ser tão lento pra colocar o óleo Entendeu? Você vai colocando óleo gradativamente Assim, vira assim Uma garrafinha de 500ml Vai encher o copo Do liquidificador de maionese Essa é a proporção que eu uso Assim, que eu uso pra mim Na parte de gastronomia Como eu trabalho com isso Eu tenho Tive também Um grande tempo trabalhando em lancheiria Tenho trabalho nesse comércio O que eu ia te dizer Você pega essa maionese E aí você bate, 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 bate A medida que ela for Quando ela começar a subir Assim, o óleo que você vai botando Quando ela estiver quase em cima É que ela vai começar a engrossar A textura da maionese Que você tem que bater Tipo assim, vai a garrafa inteira Eu tô te dizendo Tem uns 500ml de óleo Pra esses 3 dedinhos de leite Vai a garrafa inteira Vai ficar ali na marcação 2 Mais ou menos Bata sempre no nível mais fraco Deixa batendo Vai lá, bota um óleo Deixa dar uma batida legal E depois que bater a maionese Você tem que deixar a maionese batendo Deixa ela batendo Deixa ela batendo Você pega assim Eu que no caso trabalho com gastronomia Eu vou lá, dou umas mexidas com a colher Desligo E dou umas mexidas com a colher Entendeu? Você passa assim, mexe por dentro Assim pra dar uma soltada Dá uma misturada Você bota pra bater de novo Fecha ali Deixa ela batendo ali Naquela consistência Devagar Assim dentro do liquidificador Aí o que acontece? Depois de todo esse processo Pra saber o ponto da maionese O ponto realmente da maionese Começa pra saber se ela realmente está pronta Ela tem que sim Quando você for tirar a colher da maionese Você tem que botar a colher da maionese E você tem que virar ela Então a maionese tem que ficar presa Presa na colher Ela não pode cair Não pode ser aquela coisa aguada Que quando você pega, vira e cai Se você fizer isso Lógico que Como a de leite Ela tem um processo assim Ela até pode ficar um pouquinho mais Mole Porque quando você pega ela Ela vai Você bota ela na geladeira Tapa ela Fecha ela E aí no outro dia Ela vai estar bem firme Tem isso aí também Que você pode esperar Mas eu dou a sua preferência Assim Você bota o óleo Gradativamente Espera quando ela estiver Mais rígida possível Aí tu guarda No outro dia Ela vai estar Bem rígida Se tu bater demais Também a maionese Ela vai ficar tipo um queijo Entendeu? Isso aí é o meu A minha didática de maionese Mas a princípio Quando você for Ver o ponto da maionese Ela não pode pegar Você pega Bota a colher Você vira Quando você virar a colher Ela não pode simplesmente cair Que nem um líquido Aí ela não está no ponto ainda Você tem que deixar ela batendo Mais e mais E mais e mais A proporção É essa Essa aí é uma dica Assim De temperos Assim Coisas que você São o básico Isso é o básico Que toda maionese Tem que ter Porque se você Não fizer Você pode botar outras coisas Botar coisas do seu gosto Mas eu estou te dizendo Uma coisa que assim Tira o queda Você faz isso aí Não precisa muito blá 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 É só pegar a fase Isso aí que eu estou falando Que a maionese vai sair show de bola Qualquer hora eu posto ela Eu fazendo aí Para vocês darem uma conferida E aí vocês dizem O que vocês acham Só que tenham paciência Porque vocês tem que bater Não é achando Que tu vai pegar E botar no liquidificador Que tu abaixar Bater ali Um minutinho Que vai ficar pronto Não é assim que funciona Entendeu? Eu tenho um tempo Para ela ficar pronta Eu acredito que leve Mais tempo Do que eu estou fazendo E falando nesse vídeo Entendeu? Então a todos Muito obrigado Cuidado aí E batam Na velocidade mínima Entendeu? Não botem velocidade máxima Ela vai Batendo ali Então tá A todos acompanham o canal Seguem as dicas aí Que eu vou falando Dicas de gastronomia Dicas de tempero Coisa e tal Em breve eu estou postando Também Eu fazendo Gastronomia Ao vivo Aí isso aí Eu tenho que Ver como é que eu vou fazer Ainda E assim como Música Eu estou mais ou menos Elaborando aí Para ver como é que eu vou Fazer as coisas que eu gosto Então tá Todos acompanham o canal E seguem Minhas opiniões Sobre o meu mundo Entre gastronomia Política Música E os meus playlists Cheios que eu gosto E das coisas que eu curto E para vocês Que eu quero passar Esse conhecimento Para todos vocês Falou pessoal Acompanhe aí o canal Que aqui você só vai encontrar Coisas boas E dicas boas E dicas boas